Fazer você ficar daquele jeito que a gente... E você tem que ver com você Joga vai safada, joga, joga, joga Joga vai safada, joga, joga, joga Mafaziada, joga, joga, joga Yaga guarda na farda, joga, joga A rapaziada, vizinha que te pede Caralho, só um pra pra ver Então joga, 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 joga